o que é a segunda estação vai para ir acho que hoje é dia 30 manhã tô de plantão na virada dia primeiro também dia dois eu fogo e aí meu amigo vamos pescar a gente já passou no outro açude deu para pegar um peixe teve algumas ações foi legal a gente passou a manhã inteiro lá fizemos café a gente passou ali na comunidade lanchamos que é 12 horas agora 12 e meia que era para ser o almoço mas a gente aproveitou para lanchar lá tá abastecido vamos jogar umas artificiais aqui embaixo no açude e aí a gente para para fazer a comida mais tarde umas duas horas por aí mais ou menos os meninos ficaram ali atrás eu vou aqui na frente recordar o tempo que descia para cá com meu pai aí tem uma moça para me recepcionar ali se ela não fizer nada comigo certamente eu não farei com você meu jovem e não deixe me passar aqui de boa tudo bem bom dia boa tarde você já comeu hoje o bicho lindo meu Deus pronto chefe que você vai fazer de comida para nós peixinho bico docinho taígrin que tu com para dar para nós três comparar você ver o tamanho é a isca comeu cadê bota aí para comprar esse negócio é o titanic e o barquinho que a gente andou nesses dias e o ratinho que minha mãe fez agora tão lindinho E aí E aí G1 E aí é o prato que não trouxe hoje tu esquecendo que eu te avisei que o meu e aí oi 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 já forne pegou o teu e é bom Fome do joxo Esse vitalinho pequenininho já tá bom Tá bom